Música Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo pra vocês de GTA V Online Pessoal, agora no vídeo de hoje a galera tava me pedindo bastante, irmão traz o puro black aí, puro black E realmente o pessoal tava pedindo algo que eu não tinha em mente, nem imaginaria como que eu ia fazer Ou se teria algum tipo de carro desse na sessão, tá bom? Que tenha rodas puro black E por incrível que pareça, né? Como vocês sabem, a quadrilha do canal aí é embaçada, tá bom? Então já vou deixar meu reconhecimento ao meu parceiro aqui, Scott Ele descobriu três carros com rodas puro black, tá bom pessoal? E eu vou mostrar pra vocês, só que um deles vai ser o que eu vou mostrar em vídeo que eu vou fazer, galera Ele tem puro black na roda, não marcada, tá? Não tem selecionado nenhuma cor na roda E na pintura do carro, galera, então ele é mais do que mod, ele é super mod Porque ele tem duas coisas que sejam mod no carro A pintura não marcada preta, né? Por preto, né? Na pintura do carro E também a roda puro preto, né? Nas rodas ali e a cor Então também não é marcado nenhum dos dois, nem na roda nem na pintura Então vamos lá, vou começar pelo mais difícil e o mais complicado, que não é solo Tá bom? Que é o Infernus, que é esse carro aqui Ele já é meu, ele aparece bem aqui, é onde eu tô aqui mesmo, tá bom galera? Eu já fiz o glitch, tá bom? Ele aparece aqui com o carro super Você vem com o carro super aqui na Los Santos Tem a Los Santos, tá ali O respawn até do último vídeo que eu mostrei aí Do último vídeo, não, do vídeo que eu mostrei aí do Gaulant Tá bom? É no mesmo local É um carro super, só que esse carro aqui é um carro Que se você levar ele dentro da sua garagem Você não consegue guardar ele Então você vai ter que pegar ele com um amigo seu E fazer o GC2F pra puxar ele pra dentro do Con E se você perceber Tá bom galera? Ele tem o puro preto na roda Tá vendo? Ele tem o puro preto na roda Então se você quiser usar ele Beleza, só que vai ter que fazer o GC2F Pra ele se tornar seu, né? Puxando pra dentro do Con Tá bom? E agora eu vou lá na outra localização Tá? Mas antes eu vou mostrar aqui A localização É... Da Los Santos Tá? Então você pega um carro super Qualquer carro super, tá bom galera? Você vai vir aqui, passa pela Los Santos Sobe aqui, vem essa rua todinha Tá bom? Dá a volta até aqui, ó Tem essa bifurcação aqui, tá vendo aqui? Vem aqui, agora entra nessa rua Passa pelo túnel E vem e entra na Los Santos de novo E vê se o carro apareceu Vai fazer todo esse trajeto como eu mostrei no outro vídeo Tá bom galera? Entra por ali, ó Dá a volta, né? Entra por ali, passa por aqui O carro não tá, vai direto aqui Dá a volta no quarteirão todinho Lá pelo outro lado E volta até aparecer o carro O horário é sempre do horário aí Mais ou menos das 7 da manhã Às 5 horas da tarde Beleza? Então esse aqui é a primeira localização do carro Com rodas puro preto Porém a pintura dele não é Tem algo marcado nela Tá bom galera? Então agora vou lá na segunda localização De um carro que tem roda puro preto E já volto com vocês Pessoal, então aqui é o seguinte Segunda localização de carros Com roda puro preto É exatamente aqui No córrego, né galera? Tem um Vamos dizer que é um túnel aqui no córrego Tá bom? E fica bem aqui Aparece uma quadrilha que fica uns caras Com os carros pretos aqui A partir da meia-noite Tá bom galera? Bem aqui Nessa localização que eu tô mostrando pra vocês O cassino tá aqui ó O cassino tá aqui Bem aqui Tá bom galera? No córrego Bem na porta aqui ó Tá bem aqui ó Exatamente aqui A partir da meia-noite Tá bom galera? Da meia-noite em diante Tá? Vocês vão ficar fazendo um respawn Aí vocês entram dentro do túnel Vai até o final Volta E quando vocês aparecerem aqui fora Vai ter uns carros pretos Aí você olha na roda Tá bom? Você vai ver que tem uns detalhes pretos Tá bom? Então essa aqui também é roda puro preto Tá bom galera? Então essa aqui é a segunda localização Desses tipos de veículo Tá bom? Só que a terceira e última Que é a melhor de todas Que é a que eu falei Que a roda é puro preto Não marcada E a cor do carro preto Também é puro preto Não marcada Fica numa missão E sai exatamente aqui no GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai vir missões Clica pra cima E vai vir aqui ó Conexão Los Santos Beleza pessoal? Vamos entrar nessa missão E a gente vai retirar o carro Da missão Tá? Totalmente solo Já vai arrebentando no botão de like É insano Roda puro preto pra vocês aí Marcada Fechou? Então aqui vocês podem Por dificuldade Fácil mesmo Vocês não vão completar E vamos confirmar as definições Tá bom galera? E é o seguinte Vocês precisam Eu nem mostrei Mas gente Vocês precisam só saber O local de uma garagem de vocês E vocês saibam no mapa Tá bom? Se vocês não souber Antes de começar a missão Vocês Decorem um caminho aí Que vocês saibam Onde tem uma garagem de vocês Que vocês vai precisar Levar o carro Até lá Beleza? Então eu tô indo lá pra missão Chegando lá Eu já volto com vocês Galera Chegando aqui ó Na missão A missão vai te mandar Pra esse local aqui Tá bom? Arme uma emboscada aqui Então aqui é o seguinte Aqui o senhor vai chegar Metendo bala em todo mundo Tá bom? Tem uns caras aqui E aqui pessoal Vocês já vai ver de cara O carro Só que não é esse carro É ele É esse carro aqui Mas não é esse que vocês Vai pegar Tá bom? Porque esse aqui Não dá pra guardar É... Na garagem Tá bom galera? Então é o seguinte Eliminem aqui os 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 NPC aqui Tá vendo essa grangueira aqui ó É uma dessa daqui Só que não é essa Essa aqui não dá pra guardar Na garagem Tá bom? É as que tá vindo ali ó Olha lá Elas tá vindo ali no mapa Tá vendo? Essas aqui sim Dá pra guardar na garagem Beleza? Então é o seguinte ó Eliminem aí os Os NPC que vai aparecer Tá bom? Não tem problema Danificar o carro É mesmo ali Porque se vocês já vai Guardar ele na garagem Ele já vai vir zerado Tá bom? Termina de matar os caras Cadê o outro filho? Ou Tá então pegue qualquer um Galera Aqui ó Puro preto na roda E esse carro aqui Ele é todo Puro preto Não marcado Beleza? Então aqui é o seguinte Como eu falei pra vocês Vocês vai ter que decorar E mais ou menos Aonde tem Um apartamento de vocês Vocês fazem igual Eu fiz aqui ó Eu coloquei um ponto de De interesse Antes de começar Tá bom a missão E eu já sei onde tem Um apartamento meu E eu vou levar esse carro Pra lá Beleza? Então tô indo lá Já volto com vocês Tá peraí Pessoal então como eu falei Pra vocês ó Durante a missão ó Tô no meio da missão Tô chegando aqui Na minha É... No meu apartamento Vocês gravem qualquer apartamento Qualquer casa E o carro ele vai entrar Esse carro entra Aquele primeiro lá Não entra Tá bom galera? Ele não entra Esse que vem Depois que vem com os carinha Eles acabam entrando Tá bom pessoal? Então aqui já era Tá? Esse carro já é meu Tá bom? A gente vai sair com ele Pro lado de fora Tá bom? Vocês vão ver que no ícone Ele já mostra Que é meu particular Tá bom? E é simplesmente Ó lá ó Saiu Tá no ícone lá O carrinho particular Beleza Agora a gente faz o que? Só levanta o celular Vem aqui ó Serviço rápido Clica Aperta X Ou o quadrado Estiver no PS4 E confirma E sai Vamos lá pra sessão Pessoal Então aqui é o seguinte Chegando aqui na sessão Você já vai ver Que o carro vai estar do seu lado A Granger tá aqui E agora eu vou lá pra arena E a gente vai fazer O que a gente sabe aí Que é mandar essa tunagem Pro carro bene Depois jogar pra outro carro E mostrar aí Tudo que eu falei pra vocês Provando que a cor Do carro é puro preto Não marcado E também as rodas Puro preto não marcado Beleza? Então bora lá Pessoal Então chegando aqui na arena É de prática aí A Fajo Como que tem Que tem um carro Que a gente vai usar ali Bene Pra fazer Usar ele como base Jogar em outros carros Ter os mecânicos ali Pra poder acessar a oficina É de prática aí Do mesmo jeito Tá bom? Galera Lembra aí O primeiro videozinho Que a gente trouxe Puro white aí Quem não conhece Que tá vendo esse vídeo agora E pulou Temos rodas por white Que vai virar esta daqui Tá bom? A gente consegue colocar Em qualquer carro Olha o vídeo aí No canal Tá bom? Vou deixar no final desse vídeo Temos a roda puro vermelho Também que usamos O bravado gaulente aqui Tá bom? E aí ficamos dessa forma aqui Com o Benny e tudo mais Tá bom? E montamos nossos carros mod E agora temos aqui O puro preto Tá bom galera? Vou deixar o puro white E o puro vermelho No final desse vídeo aí Pra quem tá chegando agora E vendo aqui o puro preto Pra poder ver as outras duas versões Né? De cores aí também Tá bom? Então vamos lá galera Vamos acessar a Fajo aqui Né? Tem o que é o mecânico Aí vai ter acesso aqui A oficina Saímos da Fajo Vamos ter que ter aquelas Bebedinhas lá de prática Tá bom? É... É... A E-Cola Né? A Busy Wiser Tá bom? Pra gente poder deitar A moto aqui Tá bom galera? Pode beber um... Uma bebida Bem aqui na roda traseira dela Né? Uma latinha só é o suficiente Tá bom galera? Uma cerveja Eu ponho Às vezes eu ponho Às vezes eu ponho Às vezes eu ponho Às vezes depende Tá bom? Aí a gente vai vir aqui Ó Encosta aqui na moto Faz a ação do jogador E sai andando Aí ó Né? Põe os analógicos Pra cima assim ó Segurando eles pra baixo Os dois E aí você vai ver Que o personagem Ele começa a andar Né? E vai chegar o momento ali Que a moto Vai acabar caindo Olha lá Ela tá virando 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 E caiu Beleza? Então às vezes Vocês conseguem rapidinho Às vezes Dá uma engasgada Mas nada que Né? Não insista Que não vai conseguir Correto? Então pessoal A gente vai vir Para a moto aqui Bem no centro Da garagem Aqui Tá bom? Da entrada Da garagem Aqui da Parte da Piscina Pra garagem Tá bom? Vai lá Mais Ótimo Vou levantar Ela Beleza? Agora a gente sai Deixar ela bem na pontinha Ali pra quando a gente Vinha com o carro A gente já bater E já passar Né? A faja Lá pra dentro Tá bom galera? Vou usar aqui O sabre turbo Que vai ser o carro Base Eu vou usar aqui Tá bom? E olha lá Deve ter chegado ela Parece né? Às vezes isso Deu uma enroscadinha Tá bom galera? Vamos descer aqui Agora do carro Vamos ver se Ele jogou o suficiente Aqui pra dentro Jogou Olha que beleza Show Agora vamos montar nela Seta pra esquerda E devolve ela Pra garagem Agora a gente vai vir Com a grangue Toda no puro preto Show de bola Cor Mod Sem tá marcado nada Roda Mod Preta Sem tá marcado nada Então é loucura Molecada É loucura Tá bom? Vamos dar uma setinha Pra direita aqui Rezar pra que Os carros Não se capotem Principalmente O roxo ali No caso né? E aí não tem como Descapotar ele Vai ter que fazer O esquema da faja De novo Tá bom? Mas não descapotou não Beleza Vamos sair daqui do carro Isso aí Então eu vou passar o mod Desse carro Pro outro Como eu já vim com ele Na setinha pra direita Então automaticamente Já vai pegar o mod Nesse aqui Tá bom? Então agora a gente Levanta o celular Vamos lá naqueles convites Aqui ó Que tem de sessão mesmo Tá bom? Ou liga nas missões De contato Tá? Clica uma vez Cliquei Agora eu seguro start O opção estiver no PS4 Solta e clica no convite Escutou o clique Apareceu Pause Deu certo Olha lá Deu certo Tá bom? Vou girar um pouquinho aqui Fecha o menu rapidão E seta pra esquerda Vamos lá Olha lá Beleza Já passei a tunagem Rapidinho Fechei o menu E seta pra esquerda Tá? Aí já Saímos do lobby aqui Beleza Já estou com o meu Sabre Turbo Modizera No último Lindo Chique Elegante Com a tunagem da Granger Que a gente pegou de missão Ok? E aí pessoal Agora é o seguinte Agora Vou mostrar pra vocês aí Como que tá show de bola Tá? Deixa eu descer aqui Que ele vai ficar andando Tá Vamos lá Olha aí pessoal Olha que lindeza que ficou Tá? Então vamos É É Ver aqui Vamos começar pela parte da pintura Vamos começar pela parte da pintura E aí mano Tá marcado ou não? Uma cor primária Cromado Não tem nada Clássico Não tem nada marcado Comando Não tem nada marcado Fosco Nada marcado Metálico Metais Nada Perolado Não tem como né Porque não tem a cor Cor secundária Cromado Nada Clássico Nada Comando Nada Fosco Nada Metálico Nada E metais Nada Tá bom galera? Nada marcado Então é cor mod É preto puro Sim Na pintura Do carro Ok? Então tá Porque tem muito boca aberta Aí que só sabe Só vem mandado do satanás Só sabe Criticar Tá louco hein filho Mas é isso aí Através da sua crítica A gente vamos Fazer aí Cada vez Conteúdo melhor ainda Pode reclamar Vamos em rodas Agora pessoal Vamos vir tipo de roda Vamos por as nossas rodas Da BN Olha aí molecada Olha aí Preto puro na roda No carro Tá doido Tá bom? Vamos lá Aqui eu vou pôr Palito né A palito A mais A mais Conhecida E eu sempre mudo Depois que eu Pô gosto da palito Mas não toda vez né Mas eu vou pôr Só pra vocês aqui Tá bom? Então eu vou pôr Aqui eu vou pôr Uma Olha aí Olha aí que show Molecada Vou pôr essa faixa aqui Vou mostrar a cor agora Da roda A cor da roda E aí? E aí? Tá marcado ou não tá? Vamos clicar Cor da roda Nada marcado Tá bom? Aí eu vou tirar a dúvida De um boca aberta aí Que ele tá quase indo nessa Que ele tá no meio de nós Mas eu tô vendo que ele tá Infiltrado Ó Vamos vir aqui pra cima Pra baixo Ele falou que Ah Tava marcado lá nos cadeados Tá escrito aqui Azul, meia-noite Verde, lima Ouro Laranja Rosa, choque Vermelho E prata Tá bom? Então cadê onde fica marcado aqui? Não tem nada marcado Tá bom? Nada marcado Então quando a gente seleciona a cor E se mesmo que tivesse no cadeado Se a cor que tivesse preto aqui da roda Tivesse no cadeado Ia vir automaticamente Pra alguma dessas Ia tá mostrado que tá selecionado Não tem nada marcado É preto puro de verdade Fechou? Então pronto É Agora vamos Ele agora é o nosso carro base Ele é o nosso carro base Irmão Agora eu fiz aqui o preto puro No carro da Ben Eu troco as rodas a hora que eu quiser Tá? Beleza Então vamos devolver a Granger Tá bom? A Granger agora fez o nosso Fez o papel dela Excelente Linda e maravilhosa Muito obrigado E agora a gente pega um outro carro Que a gente queira Deixar mod E vamos mandar A tunagem aí Do nosso Sabre Turbo Ou de qualquer outro carro base Que vocês usarem aqui Ben Porque o intuito é usar Carros com base Ben Tá bom? A gente põe a roda Ben Que quiser Ok? Então eu vou pegar esse Cravado Grazler 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 Tá bom? E vamos passar a tonagem Para ele Então a gente quer passar A tonagem do Sabre Turbo Nosso puro pretão A gente dá uma setinha Para a direita Faz o conserto aqui Sair do veículo Volta para o nosso Carro que vai receber A linda Topzera Cor toda Puro preto Com roda e pintura Tá bom? Vamos usar a missão do Gerard Mesmo esquema Dá um clique Segura E clica Fez o barulhinho Dá uma giratória aqui Fecha o menu E seta para a esquerda Rapidão Pá! Olha só, molecada Que insano Que ficou Mano, tá muito top Essa série tá louca Tá tipo novela Tem que acompanhar Você perdeu o capítulo Vai ter que ir lá no Netflix Para assistir de novo Fechou? Então tá aí, molecada Olha só que insano Todo no puro preto E eu tô trabalhando Trabalhando firme Para trazer o método De colocar vidro verde Nesses carros Tá bom? Ah, bichinho Capotou, filho Nesses carros E pra placa Yankton Tá bom, galera? Eu estou trabalhando De uma forma diferenciada Porque a forma Eu tenho uma forma aí Normal de trazer Eu quero trazer De uma forma diferenciada Inusitada Tá bom? Pra vocês entenderem aí Que a gente pode se virar Muito bem Com tudo que a gente tem Dentro do GTA Sem ter que pegar assim Dentro de sessão Dentro do online Sem ter que ligar amigo Tá? Vou tentar fazer o máximo E tá aí, pessoal Só fazer uma alteração Olha só que louco Que ficou As rodas no puro preto Tá insano demais, molecada Tá insano demais Já vai arrebentando No botão de like aí Em breve tem mais novidade Tá bom? Não esquece de fazer Alteração nele Beleza? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti